Enquanto os funcionários da Conlurbi e a Prefeitura não entram em acordo, os moradores da cidade sofrem com a falta de coleta de lixo. Em várias ruas de Copacabana, na Zona Sul, montanhas de sacos se acumulam. Para tentar minimizar a situação, este síndico resolveu não colocar o lixo do prédio para fora do condomínio. Estou com o lixo todo empacotado lá dentro, mas já está fedendo. Eu não sei o que é que eu posso fazer. Taxista deste ponto arregaçaram as mangas e estão varrendo a rua e a calçada do local onde trabalham. O lixo todo jogado na rua e faz espalhar o vento. Quando chega, espalha o lixo como essa noite. Aí é uma sujeira dessa toda. A greve dos garis entrou hoje no quarto dia. No bairro Jardim Maravilha, em Guaratiba, a chuva deixou a situação ainda pior. Moradores gravaram vídeos mostrando a água acumulada e o lixo espalhado nas ruas. E aqui no Jardim Maravilha, a situação com certeza é de preocupação. Em cada esquina, a gente encontra uma montanha de lixo como essa aqui. São muitos sacos, objetos que estavam dentro de casa, muita coisa apodrecendo que as pessoas tiraram do lar e trouxeram para a esquina. Lá embaixo, Paulo Roberto Oliveira vai mostrar, em cada ponto tem lixo acumulado na rua. Muito rato entrando dentro das nossas casas e com a chuva também acumula mais ainda o lixo. Nos bairros de Madureira, Irajá, Turiaçu, Vaz Lobo, o caminhão da Colurbi também não passou. E a sujeira estava por todo lado. A gente tem a cação, mas infelizmente acaba transbordando, o pessoal não tem a consciência também, também não tem onde jogar. E a gente fica esperando a Colurbi recolher, mas com a greve está difícil. A prefeitura tenta minimizar os efeitos da paralisação. Na rua Camerindo, no centro, pessoas foram contratadas para fazer a limpeza dos locais. Usando o caminhão da Colurbi, o lixo era recolhido das calçadas. Após duas rodadas de negociações, o sindicato dos empregados, das empresas de asseio e conservação do município e a Colurbi não chegaram a um entendimento. Durante a audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho, o sindicato da categoria não aceitou a nova proposta feita pela Colurbi e manteve a paralisação. Foi oferecido um aumento de 6% ainda este mês e outros 2% em agosto e reajuste de 3% em cima do ticket refeição. Os 20 mil trabalhadores da Colurbi estão sem reajuste há três anos. Eles reivindicam reposição salarial pela inflação, melhorias no plano de saúde e das condições de trabalho. O salário base de Hungaria, no Rio de Janeiro, é inferior a R$ 1.500. Em meio ao impasse, a população da cidade sofre com a sujeira e o mau cheiro. Eu tive que ir ali para o cantinho, está passando muito carro, está fedendo muito, cheiro ruim, a gente não sabe nem se tem rato ali. Obrigado. 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 Obrigado.